Através desta canção Venho aqui, Senhor, expressar a minha gratidão Tu viestes e mudastes o meu coração O meu modo de agir, meu jeito de pensar Controlastes o meu ser Mesmo quando eu estava prestes a fracassar Hoje entendo Sua vontade e quero declarar Com plena convicção Tu és minha renovação Eis aí o homem que Seu nome é renovo, sim Porque sinto o renovo do Senhor em mim Ele está presente aqui E também quer te transformar Diga Cristo, eis que aqui vem me habitar Controlastes o meu ser Mesmo quando eu estava prestes a fracassar Hoje entendo Sua vontade e quero declarar Com plena convicção Tu és minha renovação Eis aí o homem que Seu nome é renovo, sim Porque sinto o renovo do Senhor em mim Ele está presente aqui E também quer te transformar Diga Cristo, eis que aqui vem me habitar Eis aí o homem que Seu nome é renovo, sim Porque sinto o renovo do Senhor em mim Ele está presente aqui Ele está presente aqui E também quer te transformar Diga Cristo, eis que aqui vem me habitar Te louvo, Senhor Pela renovação Que tu desces ao meu viver Sou grato eternamente Receba o meu louvor